Fala galera, beleza? Aqui é o Droll e sejam bem-vindos ao meu canal. No episódio de hoje eu vou mexer com a minha plantação, porque eu estou querendo criar alguns porcos. E para conseguir isso, eu preciso da minha plantação de trigo, que no episódio passado eu montei ela e terminei, beleza? Então, vamos lá ver como é que está essa plantação. Olha, esqueci, olha os meus cachorros aqui. Que bacana, hein? Poxa, que barulho é esse que eu estou escutando? Um porco. Meu Deus do céu! Olha isso! Que isso! Invadiram a minha plantação, a minha estufa, velho. Meu Deus do céu. Será que eles atacam? Eita, puxa! Nossa senhora! Caramba, velho. Eu levei uma espadada, quase eu morro. Eu tenho que vir aqui na minha sala secreta. Eu tenho que pegar uma arma aqui, urgente. Eu vou pegar essa pistolinha aqui. Vou pegar essa pistolinha. E essa sub aqui. Beleza? Vamos pegar aqui o... O magazine, né? Dela. Aqui, bastante. E... Aqui. Meu Deus do céu, velho! Uma infestação de zumbis, velho. Invadiram a minha estufa. Vou abrir aqui. Vou armar aqui, né? Carregar as armas. Ah, meu Deus do céu. Agora vamos... Vamos lá. Vamos entrar nesse trem aqui. E resolver essa parada aqui. Poxa! Calma! Mano! Levei só uma, velho. Que isso? Tem que tomar muito cuidado, velho. Ai! Abre! Agora lascou. Agora lascou. Olha isso. Será que eles quebram a porta? Meu Deus do céu. E agora? Vai pra minha sala secreta aqui? Agora lascou. Agora lascou. Pega, 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 pega. Vou pegar aqui. Vou pegar muita, muita, muita munição aqui, velho. Meu Deus do céu. Carrega. Tá carregada. As duas estão carregadas. Opa! Caramba! Que isso, cara? Meu Deus! Onde que eles estão? Vocês entraram aqui, velho? Eles estão aqui fora. Deixa eu pegar essa... Vou pegar essa armadura aqui. Consegui pegar ela. Vamos lá, vamos lá. Por que ele empalhe logo, velho? Meu Deus, mano. Cadê vocês? Tá aqui. Vem, vem. 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 Nossa, que arma boa! Vem! 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 Vem, zumbizinho. Vem que você não aguenta, não. Viu? Toma no pé, ó. Viu? Toma no pé. Ai, rapaz. Ó. Que tanto de... Será que tem mais aqui, velho? Peraí, deixa eu carregar a arma aqui. Vou entrar aqui dentro. Ó. Não. Opa. Nada. Nossa. Boa, galera. Boa. Consegui limpar a minha estufa aqui, velho. Foi uma invasão, velho. Olha, ele tinha muito... Muito porco zumbi, velho. Que isso, velho. Olha como é que tá a minha plantação aqui. Bacana, né? É, galera. É o seguinte. Eu vou esperar crescer a minha plantação, né? Para colher. E depois eu vou procurar os porcos, né? Para começar a minha criação. Eu vou tentar atrair com o trigo uma fêmea e um macho, né? Para eles reproduzirem. E aí vai ficar bacana, hein? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Compartilhem o vídeo com seus amigos. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um abraço. Até logo.